Desse campo específico, uma empresa brasileira, nessa última semana, se sobressaiu. Uma agência, chama Lumix Studios, LumX, não sei ainda como se pronuncia, mas é uma das primeiras empresas que trazem essa oferta de ser uma ponte para o metaverso e eles fizeram isso lançando diferentes coleções. Então, já auxilia a marca na concepção, no desenvolvimento, no lançamento de iniciativas no metaverso e ela se tornou, a gente pode ver que eles já lançaram três coleções, mas ela virou motivo de... virou pauta quente, como se diz, porque eles conseguiram gerar dois milhões de reais em dois dias. Então, uma startup de NFT, focado em atendimento em NFT, uma estrutura muito parecida de uma agência mesmo, ou de um estúdio de criação, e eles, em dois dias, conseguiram esse faturamento expressivo de dois milhões de reais. Então, eles já têm uma coleção própria, que totaliza ali uns 3 mil tokens que se esgotaram em 48 horas. Então, isso é muito interessante que a gente vê a formação da Web 3.0, o surgimento de startups dessa natureza. Então, a coleção específica é essa 55 units aqui, então a gente consegue já ver qual que é a pegada, é uma pegada bem cartoon, vou até aumentar a tela aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, mas você basicamente tem, eles explicam, tem uma narrativa, então, mais uma vez, um lugar onde a economia criativa vai aparecer como uma vertical forte de negócios, onde você constrói narrativas, constrói personagens, tem esse storytelling rolando, junto com mecânicas de construção de jogos mesmo. Então, são diferentes personagens com características específicas. Então, é uma... E a gente começa a enxergar que tem um roadmap, que é o caminho de desenvolvimento muito claro. Então, ele é um social RPG, e tem também um índice de raridade. Então, tem aqui os 3 mil heróis, e cada um faz parte de uma coleção, tem um ID próprio, cada um desse é um NFT, e ele tem um índice de raridade. E esse índice de raridade é um fator muito interessante, porque é isso que vai trazer valor aqui para essa coleção. Então, uma coleção que, um item que não é escasso, não é raro, você não consegue comprovar quantos existem, ele tende a ter menos valor do que um item que é reconhecido como sendo raro. Então, mais ou menos essa lógica. Eu queria só mostrar porque a gente aqui na nossa... Aqui no Brasil, fazendo acontecer nesse mundo, eles lançaram também uma coleção para a Reserva, porque não conhece a Reserva X, é um braço da Reserva que trabalha com roupas, então, eles são uma grife brasileira. Então, é interessante que eles já estão começando a criar essas coleções, essa lógica de vender itens, de vender coleções, e ter uma história atrelada com isso. A gente vê isso muito no mundo da animação, hoje entrando também. Então, imagina a Marvel entrando para o mundo dos NFTs. tem dezenas de personagens consolidados com história por trás, cada um com o seu mundo, que esses mundos se combinam e se cruzam. Então, muito dessa cultura popular, ela já previa e já apontava de que algo como o metaverso ia surgir. Então, a gente está lidando agora com esse momento em que a gente começa a ver a cultura popular, igual o Júlio Verne, muito antes de surgir o Submarino, escreveu 10 mil léguas submarinos. Então, já há uma tendência, e a gente vê isso ao longo da história das revoluções científicas, de que a ficção precede o que a ciência vem a descobrir. Então, muito nesse campo tecnológico. O Leonardo da Vinci desenhou algo similar a um helicóptero muitos séculos antes do helicóptero ser efetivamente construído pela primeira vez. Então, tudo isso é muito interessante e é importante a gente estar conectado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.